Pois é, Sr. Loren. Histeria pura. Então, doutor, como você explica o que aconteceu com Lance? Isso também foi histeria? É melhor verificar isso em um ou dois dias. Obrigado, Lark. Ou o que estava fazendo andando por aí sozinha? Bem, eu estava no porão com Lance, Sr. Schroeder. E acabei de sair. Só isso. Não faça isso de novo. Não vá a lugar nenhum nesta casa sozinha.